Um técnico em eletrônica passou por momentos de medo no sistema Anchieta Imigrantes na terça-feira. Por sorte, desta vez, a vítima conseguiu escapar antes da ação dos criminosos. Por volta das 10 horas da noite, Paulo César Ramos, de 46 anos, fazia o seu caminho habitual para voltar do trabalho em Santos para Itanhaém, onde mora. Ele seguia pela rodovia dos imigrantes até o viaduto próximo à ponte dos Barreiros, quando uma pedra caiu bem em cima do parabrisa. Com um susto, Paulo César acelerou e, antes de escapar, viu que, no acesso à ponte, havia quatro homens em atitude suspeita. Ele seguiu diretamente para a delegacia de São Vicente, onde foi registrado um boletim de ocorrência por dano patrimonial. Na noite do último dia 26, um jovem de 17 anos foi morto quando descia a serra para passar o feriado com uma tia na Baixada Santista. Reinaldo Lima Jr. estava sentado no banco do passageiro com outras três pessoas no carro, quando foi atingido com uma pedrada no rosto na altura do quilômetro 59 da Imigrantes, em Cubatão. Na mesma noite, outros motoristas também foram atacados por marginais.